Você ouve agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto e amado ouvinte, Deus abençoa você e sua família. Iniciemos nossa manhã de oração e adoração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há um velho ditado que diz, Estamos vivendo esse tempo de pandemia chinesa, em que muitas pessoas estão adoecendo por causa do vírus, mas não com o vírus. São as pessoas que se encabulam, se preocupam, se recolhem no medo, na angústia e no sofrimento. Nós precisamos avançar, precisamos precaver a nossa mente dos excessos de preocupação, dos excessos de angústia, porque precisamos enfrentar tudo de cabeça erguida. Não precisamos ter medo. A fé nos leva longe. Mas para você não ser contaminado com medo, com angústia, com depressão, É melhor não ficar vendo notícias, porque se você assiste à televisão, é claro que você vai ficar com angústia, com sofrimento. As doenças, elas sempre acompanharam a humanidade. E as doenças passam. O que não podemos deixar é que o medo, as angústias, as incertezas nos adoeçam. E neste momento nós precisamos do distanciamento, e não do isolamento, do confinamento. Deve ficar isolado e confinado apenas as pessoas que contraem a doença. As demais têm que ter os cuidados, o zelo, a máscara, a limpeza, o distanciamento, não ficar junto das pessoas. Tem que ter esse cuidado. Mas tem gente que está isolada por si mesmo. Sem necessidade. Aprisionadas dentro dos seus quartos, dentro das suas casas, no seu sítio, sem ter contato com ninguém. E adoecendo, deprimindo, se angustiando. Outra coisa que nós precisamos lutar, é para que as nossas igrejas estejam abertas. Todo mundo pode ir à igreja. Ah, porque os idosos não podem ir à igreja. Por que que podem ir no médico? Por que que podem ir no banco? Por que que podem ir na farmácia? Por que que podem ir no supermercado? Mas na igreja não pode ir. Essa mentalidade pagã, de pensar que a igreja é o pior dos lugares, está adoecendo muita gente. Então as nossas igrejas, elas estão organizadas para receber as pessoas de forma higiênica, com todos os cuidados, com o distanciamento. Não precisa se preocupar, porque na igreja nós não vamos nos contaminar, porque está muito bem organizado. Agora não pode você, meu irmão sacerdote, ficar com a sua igreja fechada, sem disposibilidade de adoração, sem o atendimento às confissões. O sacerdote deve atender o povo, com o distanciamento, sobretudo os padres que estão fora do grupo de risco. Nós não podemos ter esse comportamento estranho, um comportamento às vezes acompanhado do comodismo. O momento é de cura também da alma. Nós não podemos pensar que só precisamos limpar mãos, distanciamento, cuidar de seta e esquecer da nossa alma. Tem muita gente aí caindo no pecado, nas confusões familiares e por aí vai. Então o Santíssimo Sacramento é a nossa força. E é lá, diante de Jesus Eucarístico, você pode passar na igreja, se não quer sentar, ajoelha lá ou fica em pé, se você não pode ajoelhar, seus 15 minutos de adoração, porque Jesus vai alimentar a sua alma, o seu interior, a sua dimensão sobrenatural e você vai enfrentar tudo de cabeça erguida. Outra coisa que nós precisamos tomar posse é a necessidade da humildade. Romper com orgulho, com vaidade, com gastação, de agora em diante não dá para gastar como a gente gastava antes. De agora em diante a gente tem que medir a comida, medir a energia, a água que a gente gasta. É preciso ter um cuidado bem adequado para que a economia de tudo possa nos garantir uma vida com o necessário. Aquelas vaidades, baladas e grandes passeios e grandes bebedeiras e clube para cá, clube para lá e vai daqui, vai daqui lá, carro chique, trocando de carro todo ano e etc. Nós precisamos nos adequar. Todo mundo, do pobre ao rico, classe média, todo mundo nós precisamos adequar. E a gente só faz isso como cristãos pelo poder da oração. Quando a gente adora Jesus Eucarístico, nós podemos pensar na pobreza de Jesus. Cristo sendo Deus se faz presente num pedaço de pão para nos alimentar, para nos fortalecer. Essa dimensão é linda, porque ela implica para nós uma abertura ao amor, amar profundamente. O amor é o remédio que nós precisamos neste momento. Amar a nós mesmos, confiar que a gente é capaz, não ter medo. Jesus nos ensina, não tenhais medo. Nós não precisamos entrar dentro de um casulo e nos fechar no individualismo, no isolamento horrível. Tem pessoas morrendo nesse isolamento. Gente, isso não é de Deus. Isso não é da vontade do Senhor. O ser humano não nasceu para ser isolado. A gente fica isolado quando pega a doença, fica lá aqueles dias de isolamento. Mas, do contrário, nós temos que ter o cuidado dos distanciamentos. Os netos, os filhos, quem está saindo, ter cuidado para não trazer contaminação para os idosos. Essa prudência é interessante. Vamos pedir esse dom do amor a partir da adoração a Jesus Eucarístico, para que nós possamos ser felizes dentro de um outro contexto. Às vezes, sem tanto conforto para o corpo, mas que pode nos ajudar a aprofundar no conforto do espírito. Vamos ler a palavra. O Evangelho de hoje é Marcos, São Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 34. Jesus respondeu. O primeiro mandamento é este. O segundo mandamento é Não existe outro mandamento maior do que este. Entenda que nós precisamos trazer para dentro de nós essa consciência do amor como grande remédio. E a Eucaristia é a expressão do maior amor que Deus teve para conosco, porque Deus nos salvou em Cristo e nos deu no sacrifício do Calvário o alimento eucarístico da sua presença da sua presença real no pão e no vinho, no corpo, alma e divindade, para alimentar a nossa caminhada neste mundo. Sem Jesus, a gente não rompe com as dificuldades. Sem o Cristo, nós vamos ficar aí com medo, angustiados, fechando nossas igrejas, aceitando decretos de governador, de prefeito sem reclamar disso, vetando a possibilidade das pessoas louvar a Deus, celebrar a missa, com medo. Não tenhais medo. Nós precisamos ter cuidado. Não medo. Cuidado. Distanciamento, higiene, mas nunca nos isolar, deixar de escutar a palavra de Deus, fugir de nós mesmos, refugiando-nos na moita do medo. Jesus eucarístico, nós devemos adorar, não se entende que igrejas sejam fechadas e os fiéis não têm acesso nem à presença de Jesus na Eucaristia para fazer adoração. Não podemos entender isso. Nós precisamos entender que a missão da igreja é uma missão medicinal que age na cura do Espírito. E todos nós precisamos desta cura para que tenhamos mensana, corpo e sano. Uma mente sadia, iluminada pelo Espírito Santo, e um corpo também sadio, em razão do domínio, do autodomínio de nós mesmos. Vamos orar. Pai Santo, Eterno Deus, nós te louvamos nesta manhã e adoramos Jesus, teu Filho Santo, na Eucaristia, dom de amor por nós. Cura-nos, Senhor, de todas as fraquezas, de todas as sujeiras da alma. Limpa, Senhor, nossa alma, como nós estamos a limpar as nossas mãos, que o nosso coração, o nosso espírito também sejam limpos pela misericórdia do teu Filho Jesus. Nós te adoramos, ó Deus, na pessoa de Jesus, teu Filho Eterno, presente e vivo na Eucaristia. Obrigado, Senhor, por esta manhã de quinta-feira. Obrigado pelo ouvinte que ora agora comigo. Que Deus te dê a paz, a vitória, a santidade, a fortaleza e a alegria de viver, mesmo com as tribulações que esse tempo nos impõe. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Legenda Adriana Zanotto